...opção e possibilidade com o Thiago, e aí o Vasco faz o seu gol numa grande jogada, primeiro o lançamento do Ricardo Graffa, depois do Morato, e o Nenê acompanhando bem a jogada para fazer o toque. Nesse momento o Cruzeiro estava com um jogador a menos, porque o Nenê pediu para...